No discurso ontem na Pensilvânia, o Presidente felicitou a sua política energética e o crescimento económico dos Estados Unidos e referiu-se ao possível processo de impugnação como parte de uma crítica contra os democratas. Eles não podem nos derrotar nas urnas, eles não podem nos derrotar nas urnas, então eles querem tentar nos derrotar da forma antiga, o que não é muito legal. Eles constituem um grupo desagradável de pessoas. A afirmação do Presidente foi proferida após uma manhã turbulenta no Capitólio, quando um grupo de legisladores republicanos invadiu um depoimento a portas fechadas no Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados. Os legisladores não eram membros dos panéis do Congresso que conduziam a investigação e não tinham o direito de exigir entrada no local, mas argumentaram que o caso era muito importante para que as investigações fossem realizadas a portas fechadas. Queremos ter alguma transparência neste processo. Eu represento quase um milhão de cidadãos da Flórida que me perguntam o que eu penso sobre este processo e, no entanto, não posso dizer nada, a não ser o que tem estado a sair na imprensa. A confusão instalada durou muitas horas na tarde de quarta-feira, trazendo assim as atividades do Comitê. Analistas, no entanto, consideram que o tumulto foi criado para distrair a atenção do público dos danos provocados por um depoimento feito aos deputados na terça-feira pelo ex-embaixador americano na Ucrânia, Bill Taylor. O diplomata com uma longa e respeitada carreira, escolhido a dedo pelo secretário do Estado Mike Pompeo, confirmou a alegação de que Trump condicionou a ajuda americana à Ucrânia à vontade do país de cooperar no esforço para prejudicar o rival político de Trump. Nos meus dez curtos meses no Congresso, ainda não é meio-dia, e este é o meu dia mais perturbador no Congresso até agora. O longo testemunho do diplomata parece ter mudado a opinião de alguns membros do próprio Partido Republicano, o que provocou um comentário irritado do presidente no Twitter, no qual disse que os republicanos que não o apoiam são piores que os democratas. Entretanto, um juiz federal ordenou ao Departamento do Estado a divulgação de documentos relacionados ao caso da Ucrânia, incluindo comunicações entre o secretário do Estado Mike Pompeo e o advogado pessoal do presidente Trump, Rudy Giuliani.